Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E os nossos atletas e os nossos medalhistas contam com um apoio especial, o Bolsa Pode, uma categoria do Bolsa Atleta. O auxílio do Ministério do Esporte ajuda nos treinos dos atletas melhor colocados em cada modalidade. Esse investimento foi assunto nas coletivas dos nossos medalhistas hoje. Quem conta para a gente, direto do Rio de Janeiro, é a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Eu estou aqui no Espaço Time Brasil, onde os atletas brasileiros costumam conversar com os jornalistas. E hoje foi dia de estrelas por aqui. Poliana Okimoto, que foi medalhista de bronze ontem na Maratona Aquática. Arthur Zanetti, que ficou com a prata na ginástica artística nas argolas. E ele que entrou para a história do esporte brasileiro com ouro inédito no salto com vara, Thiago Brás. E os três têm algo mais em comum, além da medalha olímpica. Eles são atletas do Bolsa Pódio, uma categoria do Bolsa Atleta. Que é esse auxílio em dinheiro concedido pelo Ministério do Esporte aos atletas melhor colocados nas suas categorias. O Bolsa Pódio é considerado a maior iniciativa de patrocínio individual do mundo. E foi assunto em todas as entrevistas. Vamos ver o que a Poliana e o Arthur disseram sobre o Bolsa Pódio. Foi super importante. Dessa forma eu consegui aliar os meus profissionais que trabalham comigo. Eu consegui ter um pouquinho mais de estrutura do que eu tinha antes. E eu acho que isso foi fundamental nessa conquista. A gente não consegue nada sozinho. E eu acho que o Bolsa Pódio me ajudou a aliar as duas coisas junto. O atleta de alto rendimento, ele precisa desse apoio. Tanto suporte financeiro como suporte de equipamentos, suporte para equipe multidisciplinar. Então com esse projeto a gente conseguiu dar um melhor suporte para todo mundo, para o ginásio. Para conseguir esse objetivo que era essa medalha tão esperada. E aproveitando o grande movimento de turistas no Rio de Janeiro, autoridades e líderes empresariais se reuniram hoje para discutir oportunidades de investimentos no setor. Nossa equipe foi até lá para conferir. Avançar. Mais de 150 empresários discutem no Rio de Janeiro o futuro do turismo após os Jogos Olímpicos. E se o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem tantos destinos turísticos, ainda é preciso estruturar a cadeia. Fazer um esforço entre governo e iniciativa privada para atrair mais investidores e também mais turistas para o país. Nós estamos fazendo isso nos Jogos Olímpicos, dizendo ao mundo que nós somos um participante importante. Agora nós temos que convidar para que os investidores venham investir em marinas, em portos turísticos, nos nossos parques naturais, nas nossas cidades históricas, nos parques temáticos, em resorts, em todo esse complexo de turismo, de infraestrutura, dos aeroportos, das estradas, e tudo isso é possível nós conjugarmos para o bem do Brasil, para o bem do emprego e o turismo pode ser central, central nessa caminhada. E como o mundo tem olhos voltados para o nosso país, empresas estrangeiras que já investiram no Brasil esperam ainda mais para os próximos anos. A gente pretende manter o que a gente tem, o consolidar se encaixa nessa parte, que é ter a demanda adequada para a oferta, e aí sim, quando a gente tiver uma boa ocupação com esse novo cenário econômico, a gente buscar novas oportunidades. A ideia é que todos nós agora trabalhemos em conjunto para que esse legado fique não só como o estado, a cidade é que recebeu as Olimpíadas, mas que o rio de negócios, o rio do esporte, o rio da gastronomia, o rio das festas, o carnaval, do réveillon, são muitos rios de janeiro do qual a gente quer fortalecer essa imagem e cada vez mais receber turistas do mundo inteiro. E olha, o Brasil está com saldo positivo na balança comercial este ano. O superávit chegou a mais de 30 bilhões de dólares. Paulo La Salva traz os detalhes para a gente, ao vivo, direto do Palácio Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Isso significa que o Brasil está vendendo mais do que comprando do exterior. Na segunda semana deste mês, o saldo foi positivo na balança comercial e superou 1 bilhão e meio de dólares. Em relação à primeira semana, aumentamos tanto as vendas de produtos básicos, como café, soja, minério de ferro e petróleo bruto, quanto de manufaturados, como veículos e aviões. A previsão do governo federal é que a balança comercial feche 2016 com um saldo positivo de 50 bilhões de dólares. E na manhã desta terça-feira, o presidente exercício Michel Temer recebeu aqui no Palácio Planalto empresários do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, o SESI, que além de apresentarem reivindicações específicas do setor, mais uma vez manifestaram apoio às medidas tomadas pelo governo federal para garantir a retomada da economia. Os empresários foram ao Palácio do Planalto levar propostas para a retomada do crescimento das indústrias do Nordeste. Eles pediram investimentos em infraestrutura como rodovias, energia elétrica e aeroportos. E também apresentaram demandas na área trabalhista. Nós colocamos a importância da reforma da Previdência, que tem tido um déficit muito grande. Nós discutimos a questão de você fortalecer os acordos sindicais entre os trabalhadores e os empregadores. A questão da terceirização. Essa foi a segunda reunião do presidente em exercício Michel Temer com os empresários do Conselho Nacional do SESI. Dessa vez, ele recebeu os representantes da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O Brasil precisa ter uma política industrial coerente, adequada. Eles também garantiram que o setor vai voltar a investir e que os empresários estão confiantes na retomada da economia. Se hoje nós já passamos e já tem uma sinalização de recuperação, ela aumentará, ela se tornará mais significativa quando, evidentemente, o presidente estiver no exercício pleno do cargo. Já agora à tarde, o presidente em exercício Michel Temer recebe uma visita do piloto de Fórmula 1, Felipe Nasser, que é natural aqui de Brasília e disputa o Mundial de Automobilismo pela Sauber, além de se reunir com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. custom-review El beterrabal. Jovem Nerd Final. Jovem Nerd Final. Jovem Nerd Final. Jovem珠 zweit. Jovem Nerd Final. Jovem Nerd Final. Jovem Nerd sûr Canal is àcare. Jovem Nerd Snow. Jovem Nerd Final.